Olá minha gente, boa noite. O repórter Canção Nova deste domingo está imperdível. Milhares de paulistanos fizeram fila em busca de emprego no centro da capital. Seis em cada dez brasileiros não são capazes de arcar com a despesa inesperada. Chuvas no Nordeste, previsão de um outono chuvoso até maio em toda a região. Nossos repórteres vão às nascentes de dois importantes rios, o Tietê e o Paraíba do Sul, que constatam que só a mudança de hábito poderá salvá-los. Brasil perderá certificado de erradicação do sarampo após o novo caso registrado. E a cobertura especial da 28ª viagem apostólica do Papa Francisco, que esteve em Marrocos neste fim de semana. O repórter Canção Nova começa agora. A 28ª viagem internacional de Papa Francisco, que teve como tema Servo da Esperança, terminou hoje no fim da tarde. Desta vez, o Santo Padre esteve em Marrocos, onde se encontrou com o povo marroquino que o recebeu com muito amor e carinho. Francisco chegou ao aeroporto de Rabat, capital marroquina, no início da tarde de sábado, onde foi recebido com festa. De lá, o Papa seguiu para a cerimônia de acolhida. Pelas ruas de Rabat, um cortejo. De um lado, carro do rei do país, Mohamed VI, e do outro, o Papa Francisco. Os dois seguiram para o Palácio Real, onde o Papa foi recebido oficialmente. Um momento marcante do encontro foi a assinatura de um documento que pede que a cidade de Jerusalém seja sempre um patrimônio comum das três religiões monoteístas, cristianismo, islamismo e judaísmo. No texto do documento, os dois afirmam que a cidade santa é um local de encontro e precisa ser símbolo de coexistência pacífica, onde se cultive o respeito mútuo e o diálogo. Eles pedem a liberdade de acesso e o direito de exercerem ali o próprio culto. No seu primeiro discurso às autoridades e ao povo marroquino, Francisco falou de diálogo entre católicos e muçulmanos. Diz que podem testemunhar ao mundo e dar um novo impulso à solidariedade. Este é um desafio que todos somos chamados a assumir, sobretudo neste tempo em que se corre o risco de fazer das diferenças e desconhecimento motivos de rivalidade e desagregação. Pediu que se vença a indiferença, o medo e as construções de estereótipos. Francisco falou ainda do problema da imigração, que não vai ser resolvido com a construção de muros, de barreiras, nem fomentando o medo dos outros ou negando assistência àqueles que legitimamente aspiram a uma vida melhor. O caminho, disse o Papa, é a justiça social que corrige os desequilíbrios econômicos e desordens políticas, principais fatores dessa tensão. Depois, Francisco visitou o Centro de Formação de Imãs, ou seja, líderes pregadores do islamismo. O centro foi criado pelo rei Muhammad com o objetivo de formar contra o radicalismo, a violência em nome de Deus, o terrorismo, realidades que, segundo ele, não fazem parte da essência da religião. Estamos felizes em receber o Papa e o rei Muhammad VI. Estamos aqui para estudar e somos contra qualquer tipo de extremismo. Temos que ser unidos, muçulmanos e cristãos, para trabalharmos juntos. A última atividade de Francisco no sábado foi a visita ao Centro de Acolhida de Imigrantes da Caritas. Foi recebido com aplausos pelos imigrantes. Para as crianças que fizeram uma apresentação típica, o Papa agradeceu e disse que é por causa delas que não se pode desistir de lutar por um mundo melhor. No discurso, Francisco falou que uma cidade se torna deserta e sem vida quando perde a capacidade de compaixão. Falou dos milhares de refugiados e imigrantes forçados que pedem proteção internacional e não recebem e que tantas vezes se tornam vítimas do tráfico e das novas formas de escravidão nas mãos de organizações criminosas. Ninguém pode ficar indiferente diante desse sofrimento. Na manhã de hoje, o Papa fez uma visita privada a um centro rural de serviços sociais. O local fica a 20 quilômetros do centro e acolhe 150 crianças que precisam de ajuda. As freiras que tomam conta da instituição receberam com alegria o Papa Francisco. As crianças cantaram para ele e Francisco saudou uma a uma. Marrocos tem cerca de 35 milhões de habitantes. O país é de religião muçulmana, mas a Constituição dá o direito de praticar outras religiões no país. Atualmente, são 23 mil católicos, menos de 1% da população. São 35 paróquias, 46 sacerdotes e cerca de 200 religiosos que trabalham principalmente em escolas, centros de acolhida e hospitais. Ao encontrar com esse grupo, o Papa disse que não se assusta ao ver que eles são a minoria. Disse que não fomos feitos para ser um grande número, mas para ser fermento na massa, luz no mundo. O problema não é ser pouco, e sim insignificante. Mesmo sendo um pequeno grupo, vocês são chamados a espalhar a alegria do cristão por onde passarem. Ele é o segundo Papa a visitar Marrocos. João Paulo II esteve no país há 34 anos. Nesses dois dias, o Papa deixou mais uma vez a marca da alegria e da esperança, e um convite forte à unidade e ao diálogo. De Marrocos para Jerusalém, franciscanos da Custódia da Terra Santa realizam a primeira etapa de uma série de eventos nas semanas da quaresma para chegar com Jesus ao verdadeiro sentido da vida e da paz. Mergulhemos no mistério de Deus e caminhemos profundamente com Ele. Foi essas palavras que o Frei Ramses Sidaui, na sua homilíno santuário de Dominus Flevit, deu início à caminhada de peregrinações quaresmais nos lugares santos que recordam a paixão do Senhor. Deus está presente na nossa vida e sempre nos convida a caminhar com Ele para chegar ao dom da vida completa. Nos deixa livres, portanto, nos dá a possibilidade de escolha e por várias vezes escolhemos não caminhar com Ele, mas sozinhos, por nós mesmos. Assim, Deus vê com dor que estamos caminhando por nossa conta, mas nos deixa a porta aberta, a estrada a qual podemos voltar. Envia-nos sinais, nos faz convites, e são esses os sinais dos tempos que Ele nos dá continuamente ao longo da nossa vida para nos chamar de volta e caminhar com Ele. Traduzido do latim, O Senhor Chorou, o Santuário Franciscano é uma das igrejas mais recentes de Jerusalém. Construída em 1955 pelo arquiteto Antônio Barluzzi, sua forma é de lágrima, para recordar as lágrimas de Jesus depois de ter anunciado a destruição de Jerusalém. Desse lugar se pode contemplar uma das paisagens mais belas da cidade, a mesma que atraiu o olhar de Jesus. Essa foi a primeira etapa de uma série de eventos promovidos pelos franciscanos da Custódia da Terra Santa que se realizam nas semanas da quaresma para chegar com Jesus ao verdadeiro sentido da vida e da paz. Neste lugar, nós estamos diante da cidade santa. Jesus parou aqui para chorar sobre a cidade. Nós também, aqui somos convidados a mergulhar na Semana Santa e em tudo o que ela contém. A paixão de Deus, a paixão de Jesus, até chegarmos à ressurreição. Viver o perdão e imitar a misericórdia de Deus nessa quaresma. A exortação do Papa Francisco nos convida a examinar quantas vezes no dia julgamos e condenamos o outro. Jesus nos lembra que o perdão nos coloca na via da misericórdia do Pai. A maior beneficiada do meu perdão sou eu, porque o meu coração precisa ser livre. A quaresma propõe ao cristão viver a misericórdia de Deus. Oferece a oportunidade de refletir sobre o cerne da vida cristã, o amor. A igreja ensina que o cristão, como Deus nos perdoa sempre, também fazia o exercício do perdão. A experiência das grandes dores que a gente tem na vida, elas precisam também nos trazer aprendizado de alguma maneira. Aos 10 anos, Alexandra viu o próprio pai tirar a vida de sua mãe. E por anos, viveu uma situação de ódio declarado a ele. Foram 7 anos de coração povoado de ódio. E a minha adolescência foi marcada pelo descrédito do meu pai e dessas realidades todas que a gente sofreu. A partir desta dor, o que eu faço com ela? Eu vou carregá-la comigo para o resto da vida? E certamente vou me tornar mais amargo, mais rancoroso, mais, enfim, azedo com relação à vida ou não? Viver o perdão não é fácil. Exige uma caminhada de renúncias, desapegos e entregas. As nossas ações dão a Deus a medida de como Ele deve agir conosco. Julgamentos e condenações fazemos todos os dias, mas quem vive o amor exercita o perdão. Nesta quaresma, três verbos nos ajudam a imitar a misericórdia de Deus. Não julgar, não condenar, perdoar. Eu perdoando, eu me liberto de uma dívida que o outro tem comigo. E eu perdoando o outro, ele também fica livre dessa cobrança. Um versículo bíblico mudou o coração de Alexandra. Se alguém diz amar a Deus, mas odeia a seu irmão, é um mentiroso. A palavra a impulsionou a perdoar. O primeiro beneficiado com o perdão sou eu. Não foi quem me feriu. Porque o coração que está preso é o meu. O coração que está terra dura é o meu. O amor vai permitir com que você retire da sua vida todos os sentimentos negativos, toda a carga de rancor. A alegria liberada pelo perdão deu a Alexandra a chance de colher os frutos da misericórdia. O maior milagre de todos esses e frutos foi a conversão de um assassino, de um pai ausente, de um adúltero, de um alcoólatra, de um filho de Deus. No próximo bloco, mais de 6 mil vagas levam uma multidão para uma fila gigante no centro da capital paulista. Pesquisa aponta que apenas 4 em cada 10 brasileiros são capazes de arcar com despesa inesperada. Em São Paulo, uma multidão formou uma fila gigante no centro da capital à procura de emprego. A oferta é de mais de 6 mil vagas e muita gente com atendimento agendado só para a semana que vem. Um sol para cada uma das mais de 15 mil pessoas que ocuparam o Vale do Ayangabaú nesta terça-feira à procura de emprego. Estou aqui desde as 5 horas da manhã. Está com esperança de encontrar um emprego hoje? Ah sim, com certeza. O que vier é lucro, né? O importante é estar empregada, né? Às 9 horas da manhã de ontem já tinha gente marcando lugar. Os candidatos receberam senhas. Só hoje foram distribuídas mais de mil. Mas muita gente teve o atendimento remarcado para outros dias da semana. A gente saiu 5 horas da manhã com esse senho. Quer dizer, se não vai resolver hoje, não manda a gente vir que a gente não é palhaço. A fila é tão grande que algumas pessoas nem sabem onde ela começa. Onde começa a fila, amor? Não sei. Você está indo sem rumo? Estou aí, o povo está andando, estou andando. As filas levavam a estas salas. Ao passar pela triagem, cada pessoa recebia um lanche e era encaminhada para as empresas contratantes. Nós nos estruturamos principalmente no princípio da solidariedade. E por conta da boa relação que temos com as empresas nas negociações coletivas. Johan é imigrante venezuelano. Deixou seu país há um ano. Hoje se juntou à multidão que quer trabalhar. Porque meu país está muito difícil lá. Mas sou jovem, eu quero um futuro melhor. Eu vim aqui com meu sócio, eu sozinho com minha mulher. Vitor está há três anos sem registro na carteira de trabalho. Ele passou pela seleção, mas se decepcionou com o processo demorado. Cheguei 4 horas da manhã aqui, estou sendo atendido agora. Para pegar só um papelzinho, dia primeiro, para fazer essa entrevista, para ver se vou passar. Apesar da oferta expressiva, este economista diz que a diminuição da taxa de desemprego é a longo prazo. E depende da aprovação das reformas que tramitam no Congresso. No longo prazo é que nós teríamos um crescimento da atividade econômica sustentável e redução do desemprego desses atuais 13 milhões de desempregados. Do alto do viaduto do Chá, muita gente se impressionou com a fila gigante. A gente tem que agradecer a Deus por ter um emprego, sabe? E a gente vê essa multidão, né? A gente fica, tem que rezar mesmo. Tem que, para eles conseguirem, porque a situação está difícil. Você sabia que só 4 a cada 10 brasileiros são capazes de arcar com despesa inesperada? É o que mostra um estudo realizado pelo Banco Central SPC, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. A Ender começou a trabalhar ainda muito novo, aos 13 anos. Durante 20 anos, por mais que o salário aumentasse, nunca sobrava dinheiro para poupar e usar quando imprevistos apareciam. O nosso supermercado era uma coisa absurda. A gente comprava de tudo o que a gente queria e jogava muita coisa fora, estragava. Mas o importante era ter a joradeira cheia. E aí comprava tudo parcelado, comprava tudo financiado. A dificuldade que a Ender teve é a dura realidade hoje para muitos brasileiros. Apenas 4 em cada 10 são capazes de arcar com despesas inesperadas. Porque o dinheiro não sobra, é a conta mesmo para manter. Com o salário mínimo, pagando aluguel, pagando contas, pagando os mantimentos, fica meio difícil, tipo, ter uma reserva extra. Mais do que difícil, tem gente que acha impossível guardar qualquer quantia para necessidades futuras. Ninguém tem, só rico. Hoje você pode perguntar, 90% do trabalhador aqui, eu sou funcionário da prefeitura. Pergunta se eu tenho. Não. Para esse economista, fazer um pé de meia não é tão difícil quanto parece. Basta organização. Primeira coisa é você saber quanto que eu gasto, quais são as minhas despesas. E anotar tudo, da unha, do cafezinho, tudo que você está gastando. E quanto eu ganho. E quanto você ganha, não é a sua receita bruta, não. É o que você recebe na sua conta lá no final do mês. Você tendo onde ir, você sabe onde eu estou gastando muito, onde eu posso cortar e onde eu posso economizar. A pesquisa também mostrou outra dificuldade do brasileiro. 20% dos entrevistados afirmaram não saber por quanto tempo conseguem manter o atual padrão de vida, caso enfrentem algum problema financeiro. Depois de um acidente de carro, seu Ronaldo precisou ficar dois anos parado. Foi justamente a reserva que tinha que ajudou a se manter neste período. Eu tenho dois filhos, homens, e são bastante, eles preocupam muito com essa questão financeira, de ter uma reserva. E isso me ajudou bastante. Porque eu, pessoalmente, eu não tinha essa questão. Ter tudo na ponta do lápis ou na planilha do computador. Gastar menos do que se ganha. Atitudes simples que tornam a vida financeira mais saudável. Independente de quanto que ganhe, você sempre tem que gastar menos do que ganhe. Eu sei que um salário mínimo é muito pouco, mas se ela ganhar um salário mínimo e gasta um e meio, dois, ela vai ficar na corrida dos ratos eternamente e ela não vai sair do lugar. A Ordem dos Advogados do Brasil decidiu proibir a inscrição profissional de pessoas que tinham registro de agressão. A determinação, que também vale para advogados formados, foi comentada por pessoas envolvidas na área. A publicação no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil deixa claro. A prática de violência contra a mulher constitui ausência de idoneidade moral para a inscrição de bacharel de direito nos quadros da OAB. Em outro texto também destaca. Pessoas que cometeram atos de violência contra crianças, adolescentes, idosos ou deficientes poderão perder o registro da Ordem. As novas regras reforçam a posição da OAB em relação a casos de violência. O que se pretende é que haja qualidade e confiabilidade no profissional. A professora, mestre e pós-doutora em diferentes áreas jurídicas afirma que a determinação atende a uma demanda real do Brasil. Direitos humanos são meus, são seus. Isso passa primeiro pela ética profissional e depois uma pessoa que respeita todas as leis que envolvem pessoa humana e proteção e dignidade. A decisão é voltada principalmente para pessoas que estudam direito e tenham a pretensão de prestar o exame da Ordem. A análise desses casos será feita pelos conselhos das sessões estaduais da OAB. Tudo, evidentemente, se garantindo ampla defesa, contraditório, apuração de provas, será julgado caso a caso, como já é feito atualmente. No interior de São Paulo, os alunos do curso de direito comentaram a mudança. Muitos se colocaram de acordo. A advocacia é uma atividade que não exerce somente um fim profissional, ela tem um fim social. Então o advogado tem que ter essa consciência e essa responsabilidade do que ele significa para a sociedade. Outros ainda acreditam que a decisão merecia menos rigor. Não acho correto ela perder esse direito pelo que ela comentou antes, a não ser que ela ainda esteja respondendo por esse ato. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, as regras também valem para advogados acusados de agressão. Nesse caso, os profissionais deverão ser julgados pelo Tribunal de Ética e Disciplina da instituição e poderão perder o registro na ordem. Para especialistas no assunto, a decisão da OAB também deveria ser uma exigência para a emissão de registros profissionais em outras áreas. De modo que a tendência, de fato, é que as pessoas tenham um comportamento mais pacífico e harmônico, resolvam os conflitos da melhor maneira possível e pensem muito antes de praticar qualquer ato. Uma boa notícia para os nordestinos. Chuvas frequentes, fortes ventos e até raios estão sendo vistos no nordeste do país. A previsão é de um período chuvoso até maio deste ano em toda a região. O outono que chegou na semana passada trouxe com ele a chuva para quase todo o nordeste do país, sendo mais concentrada em Pernambuco e Bahia, que teve até voos cancelados. Overland é meteorologista. Ele diz que o período é de boa quantidade de chuva para o nordeste. Para a recuperação de aguadas, de açudes e, fundamentalmente, para a agricultura, né? Para a agricultura, especialmente nos regimes do norte e do nordeste, do Ceará até o interior de Pernambuco, paraíba, certo? Esse período chuvoso vai de fevereiro a maio e está sendo atuando, está dentro da normalidade. Em São Bento do Una, no agreste de Pernambuco, chuvas e enxurradas atingiram a cidade no último final de semana. Famílias ficaram desabrigadas, ruas alagadas e estradas interditadas. Chove também em várias outras cidades de Pernambuco. No interior de Segipe, cidades estão recebendo água em seus reservatórios. Na capital, Aracaju, tem chovido quase todos os dias. Nas ruas, os sinais de alagamento. Porque quando a gente vem passando e muitas vezes a gente leva banho, né? De chuva. O carro não respeita também. Quando a gente vai passar, eles dão banho na gente e aqui alaga tudo. Overlande diz que mais chuvas virão dentro da normalidade. Mesmo assim, é preciso se prevenir. Tem um impacto próprio deles, como as rajadas de vento, as descargas elétricas. É bom se prevenir, porque eles vão atuar até o mês de maio e trazer toda... Traz a água, mas traz esses impactos. De uma forma, você está abrigado. Seja no Palácio, que seja na Archopana, mas esteja abrigado. Nunca se aproxime de cercas de arame farpado, de árvore, de lagos. Todos são elementos de condição elétrica e que o raio é atraído para aquela região. Mesmo com o contra-tempos causado, é muito mais forte a alegria de ver as chuvas, sinônimo de fartura para o povo nordestino. Muito riqueza. Graças a Deus, senhor. A água é um bem imprescindível e, por isso, precisa ser cuidada para não ser contaminada e desperdiçada. Nossa equipe de reportagem em São Paulo foi conhecer a nascente do rio mais poluído da cidade e o seu processo de limpeza natural. É quase insano imaginar que esta água tão límpida é o início do rio mais poluído de São Paulo. Estamos em Salesópolis, interior do estado, mais precisamente no Parque das Nascentes do Tietê. Esta é uma das principais nascentes do rio. Nesse ponto daqui, na fenda da pedra, é o primeiro brotamento do Tietê. Perceba como ele sai forte lá do fundo, vem, entra no canal, iniciando o nosso rio, esse rio importante para São Paulo. É onde fez com que, a partir da fundação de São Paulo, o português adentrasse o interior do continente, colonizando, ocupando, tirando, levando mercadorias, tirando pedras preciosas. Com isso, o estado de São Paulo desenvolveu-se mais rapidamente que outras regiões do Brasil. O entorno da nascente, por si só, já torna esse lugar único. Mas os benefícios não param por aí. Na água, os bioindicadores, os guariozinhos, a aranha d'água, a mãe d'água, constatam a qualidade da água. Isso quer dizer que a água da nascente, do rio Tietê, é boa para consumo. Algo que nem em sonho pode se dizer a respeito desse trecho do rio na capital paulista. Segundo a prefeitura, nos últimos cinco anos foram retiradas mais de 200 toneladas de lixo do rio. O pior é que isso se repõe constantemente, atingindo as cidades que ficam às margens dos 1.136 quilômetros de extensão do rio. Como na cidade de Salto, a 85 quilômetros da capital. É daqui esta imagem. Aconteceu em fevereiro deste ano, após um temporal em São Paulo. Todo esse lixo foi arrastado para cá. É isopor, é bola, é madeira, plástico. Isso aqui acaba para nós sendo um transtorno muito grande. Que é o ônus que nós recebemos aqui, pagamos uma coisa que não é nossa. Mas dizem que bons modos são aprendidos na infância. Como estão fazendo estas crianças. Eu vejo que tinham que pôr um pouco menos, jogar menos lixo na rua, menos lixo nos lugares. Eu acho que é isso que eu aprendi. Elas aprenderam também que aqui em Salto, o rio já está mais limpo do que em São Paulo. A monitora explica o porquê. Porque é a maior queda do rio Tietê. Então, conforme tem movimento na água, que a água bate na rocha, tem movimento, ela se auto-selepura. Fazer o estado de oxigenação. Mas só o esforço do rio não resolve. Cidadãos e poder público precisam se unir na preservação desse bem natural que é a água. E a gente tem que entender, principalmente, que a gente está em volta daquelas quatro paredes, não precisando morar à beira do rio, porque ainda existem muitas ascentes preservadas que conseguem manter aquele rio. Uma esperança para aqueles que vão herdar o planeta dos mais velhos. Ah, isso seria muito legal. Seria um orgulho para mim, na verdade. Porque ia dar para ver que as pessoas iam começar a pôr menos, iam começar a jogar menos lixo. E uma vantagem eles já têm. Sabem que sozinho não se faz nada. Mas juntos, fica tudo mais fácil. O rio Paraíba tem uma importância vital para o país. Abaixe 15 milhões de brasileiros, liga três estados e duas das regiões metropolitanas maiores da América do Sul. No dia de conscientização da prevenção da água, a Dilson Sabará e Genilson Passetti acompanharam um projeto de educação ambiental que ajuda a cuidar das nascentes da bacia do rio. As águas do Paraíba do Sul movimentam a fé e a economia de quem vive em seu entorno. Preservar a nascente e os caminhos por onde passam as águas do rio, ressalta o valor histórico da região, garante o futuro e a qualidade de vida. Se nós não conservar essas nascentes, cada uma for secando, cada vez o rio vai ficando menorzinho, vai ficando com menos água e um dia ele acaba como várias nascentes já sumiram daqui. O futuro está próximo e se a gente não tem esse cuidado hoje, mais para frente a gente não tem essa quantidade de água que a gente tem. No personagem do professor, o movimento Nascentes do Paraíba trabalha a educação ambiental desde a infância. A ação humana aquece o planeta e interfere de forma direta na preservação da natureza. As árvores é que recebem as águas, as águas escorregam nela e quando escorrega vai para a raiz e enche os lençóis freáticos. E os lençóis freáticos é que sortam os óis d'água e vai sortando as águas. Neste Dia Mundial da Água, unir o lúdico das aulas práticas para a conservação da natureza forma cidadãos conscientes e garante o futuro da região. A preservação das nascentes e a restauração das florestas contribui para manter o abastecimento de 15 milhões de habitantes da região do Vale do Paraíba. As nossas crianças e os nossos jovens é eles que vão dar continuidade nesse trabalho de preservação. E é muito importante esse trabalho em loco. Eles não precisam só ouvir falar na sala de aula, mas eles precisam ir até o local e reconhecer. Em todo o país, o crescimento populacional, o desmatamento, a poluição, o uso desordenado dos recursos hídricos apontam a urgência de restauração nos mananciais e saneamento básico adequado. O estudo da Organização Trata Brasil revela, a cada 10 cidades, 7 perdem 30% ou mais da água tratada. Na média nacional, as perdas alcançam 38%. Ou seja, a água é tratada, se torna potável, mas parte dela não é faturada por causa de vazamentos nas tubulações, ligações clandestinas, erros de medição. São mais de 10 bilhões de reais desperdiçados. Nós que estamos em posse de todas as nascentes, nós temos que ter esse cuidado, porque senão, num futuro breve, todo o Rio Paraíba vai sofrer e, consequentemente, toda a população que depende dele. O Zé do Paraíba e tantos outros personagens do Brasil lutam para preservar a água, nosso bem natural mais precioso. Dever de cada brasileiro. A igreja já falou, quem não se lembra da campanha de 2004? Água, fonte de vida. Quem não se lembra da campanha de 2016? Saneamento básico em todo lugar, principalmente na roça, para melhorar a qualidade de vida. A seguir, endometriose, problema que, apesar de comum, o diagnóstico precoce ainda é um desafio entre as mulheres. Dormir ou aproveitar a luz elétrica. A vida noturna não foi mais a mesma depois da invenção da lâmpada. Estamos de volta para falar de saúde e vamos começar pela saúde da mulher. Você já ouviu falar em endometriose? Doença que atinge uma a cada dez mulheres. O problema é que, apesar de ser comum, a descoberta da doença ainda é muito tardia. Cólicas fortes e fluxo intenso. Você não tem vontade de fazer nada. Dos 12 até os 20 anos, essas dores foram realidade constante na vida de Raquel. Até que uma amiga alertou que poderia ser endometriose. Ela disse, Raquel, sua dor não é normal. Procuro um médico, ela deu as indicações que ela conhecia, né? E falou, provavelmente você tem endometriose, que são os mesmos sintomas que uma amiga minha tem. Procurei o médico e realmente era a endometriose. A endometriose é uma doença extremamente comum nas mulheres. É a presença do endométrico amado que menstrua todo mês, ou então que quando engravida forma placenta. Mas fora do útero, ou seja, dentro da pélvica, que pode acometer vários órgãos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a endometriose afeta cerca de 176 milhões de mulheres no mundo. Só no Brasil são mais de 6 milhões. O problema é que, apesar de comum, a descoberta da doença ainda é muito tardia. No aparecimento dos primeiros sintomas até o diagnóstico, são cerca de 8 anos. A endometriose leva as mulheres a dores incapacitantes, né? Pode tirar sonhos porque causa infertilidade. Esse é o nosso trabalho, tentar conscientizar e fazer o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo essa doença for diagnosticada, mais fácil será o tratamento. Existem tratamentos mais modernos, de todo tipo. Mas quando existe uma indicação de ir e tratar essa paciente cirurgicamente, por videolaproscopia, que a gente vai, aquele tecido doente que tirou, que é da endometriose, ele não volta. Depois de dois procedimentos, Raquel começou um novo tratamento e está esperançosa. E espera que outras mulheres não precisem passar pelo que ela passou. Não é frescura nossa e, de novo, sim, nós estamos passando mal. Não é porque a gente quer. É porque ainda a gente não conseguiu, não tinha conseguido, né? Aquele profissional para falar para você o que você tem e te dar o tratamento correto. Em duas décadas, a gravidez, após os 35 anos, cresceu 65% no Brasil. A mudança no ritmo de vida das mulheres é um dos fatores para o novo comportamento. A medicina alerta para os riscos de adiar a gestação. Faz dois meses que o Luiz Miguel chegou para completar a família. O caçula nasceu saudável, de parto normal, do jeito que a mãe desejava. Foi uma gestação muito tranquila, tudo, e o parto foi bem rápido, foi bem sereno. Como muitas mulheres no Brasil, Janaína teve uma gravidez tardia, aos 36 anos. O hábito cresceu 65% no país em 20 anos. É porque a mulher agora, ela trabalha fora e ela estuda, ela quer melhorar a parte intelectual, a parte financeira, e ela deixa a maternidade para mais tarde. Mas o organismo humano não espera. A mudança de comportamento pode ter consequências. A primeira delas é a dificuldade para engravidar. Esse óvulo, ele vai envelhecendo. A gente nasce, aí eles param o processo deles. Aí, quando a gente chega na puberdade, que é quando a gente menstrua a primeira vez, a gente tem um novo estímulo hormonal. E aí, quando a gente chega entre 35 e 40, acontecem falhas. E acima dos 40, essas falhas são mais frequentes. Com a primeira gestação, depois dos 35 anos, aumentam as chances de abortos espontâneos e malformação genética nos bebês, como a síndrome de Down. Depois dos 40, a probabilidade de engravidar cai para 8%. A mulher pode desenvolver problemas como hipertensão, diabetes e obesidade. E o bebê pode nascer com outras anomalias cromossômicas. A idade é um fator de risco mesmo para a gestação. Mas também não impede de vez que o sonho da maternidade aconteça. As mulheres que esperam por isso precisam se cuidar. A saúde em dia exige principalmente uma boa alimentação e muito exercício físico. Uma caminhada, uma corrida, uma natação, uma hidroginástica e a alimentação mais saudável. A base de frutas, verduras, legumes e a gente deixar um pouquinho de lado o excesso de carboidrato. Janaína conta que a tranquilidade que viveu na gestação foi devido aos cuidados que tomou. Durante a gestação, continuei. Continuei com atividades de pilates, atividades de fisioterapia própria para gestante. Eu queria e eu me preparei para isso. O zelo é tão grande que logo, logo, pretende aumentar a família. A gente deseja ter mais filhos. Quem sabe com 40 eu vou estar tendo filhos ainda. Porque eu realmente sou apaixonada pelos meus filhos, pela maternidade, por esse tempo de bebê que já está passando rápido demais. E assim, para mim é uma graça mesmo. No Dia Internacional da Síndrome de Dau, o Papa Francisco usou uma rede social para recordar que as pessoas com Dau devem ser acolhidas desde o ventre materno. Esse acolhimento já é uma realidade em muitos locais aqui no Brasil. No interior de São Paulo, um projeto social muda a realidade de mais de 100 pessoas com síndrome de Dau. Um sorriso desse conquista qualquer coração. Aqui é possível encontrar vários desses, prontos para distribuir um carinho a quem precisar. Assim é a rotina ao lado de portadores da síndrome de Dau. É muito sentimento. Eles ensinam para a gente o amor, a pureza. Não tem como descrever. É incrível. Amorosos e talentosos também. São dançarinos, músicos, pintores e internautas. As atividades fazem parte das oficinas oferecidas pela ASIN, a Associação Síndrome de Dau. O projeto social de São José dos Campos, no interior de São Paulo, atende de graça 120 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. Tudo começou da iniciativa de alguns pais. Sandra foi uma das pioneiras. A minha filha chegou aqui, ela tinha mais ou menos uns 3, 4 meses, né? Na época não tinha escola ainda, a inclusão lá fora. Então nós atendíamos a escolarização aqui dentro também. E em 2015, com a lei da inclusão escolar, nós colocamos 70 em rede de ensino regular. Quase 30 anos depois, as atividades cresceram. Hoje são mais de 20 oficinas. Ações que estimulam desenvolvimento e inclusão social. A maioria das oficinas trabalham com a coordenação motora, com o raciocínio lógico que vai potencializando aqui dentro, né? A ASIN também é conhecida por centro de convivência. Isso porque, além do conhecimento que as oficinas oferecem, o projeto proporciona exatamente isso, a interação entre os assistidos. Na verdade, eles se consideram mais que amigos. São todos parte da mesma família. A família é grande, né? Eu estou feliz com eles aqui, né? De ter o gude do outro aqui. A síndrome de Down é caracterizada por uma alteração genética na divisão celular. Ao invés de dois cromossomos no par 21, a pessoa possui três. Por esse motivo, desde 2006, o mundo reservou o dia 21 do terceiro mês do ano para dar visibilidade aos portadores e possibilitar a conscientização da sociedade quanto ao assunto. É mostrar para a sociedade que eles estão aí, que eles têm os mesmos direitos. E a gente está correndo e batalhando para isso. E esses sorrisos provam que na dança, nas artes ou no amor do ser humano, não existem diferenças. A tuberculose é uma doença grave e que ainda existe no Brasil, podendo levar à morte se não for tratada corretamente. A tosse persistente foi um sinal ignorado. Eu comecei a cuspir sangue. Na primeira vez foi pouca coisa. Ao procurar um médico, veio o diagnóstico, tuberculose. Eu fiquei com medo. Primeiro eu achei que eu ia morrer. Eu achei que eu ia ter que ficar isolado. Eu fiquei com medo da minha família, meus filhos, minha esposa. Todo mundo tem pego também, porque eu achava que era contagioso. Essa é uma doença infecciosa que afeta os pulmões e pode ser transmitida pela fala, espirro ou tosse. As pessoas que pegam tuberculose são pessoas que estão com o sistema imunológico deprimido, pessoas desnutridas. E esse grupo populacional está mais sujeito a assumir, inclusive, formas graves. Os sintomas são tosse por mais de três semanas, cansaço, febre baixa, falta de apetite e emagrecimento. A Organização Mundial da Saúde estima que ocorram 4.500 mortes por dia. No ano passado, mais de 70 mil novos casos foram diagnosticados no Brasil. A bactéria da tuberculose é extremamente difícil de erradicar. E ela tem uma mutação muito grande, uma resistência muito grande às drogas utilizadas. 24 de março foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde como dia de combate à tuberculose. A data foi criada em 1982, quando completou 100 anos da descoberta da bactéria que provoca a doença. A tuberculose tem cura e todo o tratamento é oferecido de graça na rede pública de saúde. Serão seis meses com doses diárias de remédios e acompanhamento médico. Essa é a maior chance que você tem de ficar curado. É a primeira vez. Porque se você tiver que fazer retratamento, se você tiver uma falência no seu tratamento, as próximas vezes são cada vez mais difíceis, são mais drogas diferentes que nós vamos ter que usar e que às vezes não combatem o bacilo. O operador de telemarketing levou a sério o tratamento e hoje respira aliviado. Faça o tratamento que tem cura. Eu sou prova disso. O Brasil perderá o certificado de erradicação do sarampo após a confirmação de mais um caso endêmico. Ou seja, foi registrado dentro do território brasileiro no dia 23 de fevereiro no Pará. As informações foram divulgadas pelo Ministério da Saúde. Daniela veio cedo ao posto de saúde para garantir a imunização da filha. Micaele tem só quatro anos e ainda não compreende os benefícios da vacina. Mas a mãe faz questão de explicar. Eu explico para ela que vai doer um pouquinho, mas que logo vai passar. É melhor a gente prevenir e levar nossas crianças aos postos de saúde. A principal proteção contra doenças endêmicas já não é mais aceita da mesma forma no Brasil. Após a notícia da perda do Certificado Internacional de Eliminação do Sarampo, o país passou a ficar vulnerável a um vírus perigoso. Uma doença de contaminação respiratória, altamente infecciosa, com grande capacidade de infectar aquelas pessoas que estão ao redor do portador do vírus. A queda na cobertura vacinal é um dos fatores principais do retorno da doença. Concomitante a isso, houve a vinda ou êxito de populações de outros países, além de susceptíveis com o vírus. Esse não é o caso do Fábio. Ele conhece bem os sintomas e não quis esperar. É uma doença muito complicada, ruim, corre risco, você vê muitos sintomas, a pessoa sofre bastante. Em 2018, o país registrou mais de 10 mil casos distribuídos em 11 estados. Atualmente, três desses locais ainda registram transmissão ativa do vírus. De janeiro a março de 2019, houve 23 casos no Pará e cinco no Amazonas. O Ministério da Saúde já divulgou que prepara um conjunto de medidas para aumentar a adesão às vacinas. Está prevista a entrega no Congresso Nacional de um projeto para aumentar a exigência da carteirinha de vacinação em escolas e serviço militar, por exemplo. Outra alternativa será monitorar a vacinação por meio de programas de integração de renda. Há a intenção também de ampliar o horário de funcionamento das salas de vacina e realizar campanha de multivacinação. O especialista ainda acrescenta. A capacitação do profissional de saúde também será fundamental. Grande parte dos médicos em atividade hoje no Brasil não vivenciaram sarampo. Nós precisamos treinar e esclarecer os médicos em atividade hoje, principalmente os médicos da atenção primária e dos prontos socorros e prontos atendimentos do nosso Brasil. Uma boa noite de sono é fundamental para a saúde, mas nem todo mundo consegue. E os efeitos das noites mal dormidas são enormes. A vida noturna não foi mais a mesma depois da invenção da lâmpada. Eu dormi bem pouco, umas 5 horas, umas 3 horas por aí. O problema da Cristina tem nome, ansiedade. Eu ia dormir geralmente por volta de 2, 1,5, 2 horas da manhã, às vezes até as 3 horas. Realmente, se deixasse eu continuasse, a noite virava dia para mim. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirma que 45% da população tem alguma dificuldade para dormir. Essas horas a menos de sono é uma dívida que não é só o travesseiro que cobra, não. De acordo com a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia, quase metade dos brasileiros dorme mal e acorda cansado. E isso, claro, reflete nas relações sociais e na saúde. A chance de você, dormindo menos, desenvolver problemas cardiovasculares é enorme. Segundo o especialista em medicina do sono, a recomendação é dormir de 6 a 8 horas, mas com qualidade. O sono acontece em 4 estágios. Os dois primeiros são mais superficiais, seguido do intermediário e, por último, o REM, que é o mais profundo. Quanto mais diminuído o sono REM for, maior a chance de você ter problemas, porque você vai sentir sonolência, cansaço, irritabilidade, fadiga. Isso é o que muitas pessoas sentem no dia a dia. No outro dia, aquela coisa terrível, né? Eu parecia que tinha passado um trator em cima de mim. A psicologia pode ajudar no processo. Ela trabalha no sentido de aumentar a qualidade de vida do sujeito. Inclusive, quando a queixa envolve problemas de sono, a gente pode trabalhar no sentido de ensinar e auxiliar essa pessoa a ter hábitos mais saudáveis relacionados ao sono. Então, para uma boa noite de sono. Evitar café, bebidas alcoólicas antes de dormir. Evitar estimulação visual ou auditiva. A Cristina descobriu que o despertar bem dependia da reeducação do sono. Procurar o que é que está me fazendo ansiosa e deixando de fazer, não só a questão da alimentação, mas a questão também de chegar em casa, uma coisa mais tranquila. Saber a hora de se desligar faz a diferença na qualidade de vida. O repórter Canção Nova fica por aqui. Você acompanha outras reportagens durante a semana no telejornal Canção Nova Notícias. Ou acesse nossa página na internet, noticias.cancionnova.com Deus abençoe você, uma boa noite e uma ótima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho